Começou o mês de novembro, o Novembro Azul, a campanha de conscientização sobre o câncer de próstata. Aqui conosco está o médico urologista, doutor Henrique Menezes. Doutor, seja muito bem-vindo ao link. Boa noite para o senhor. Boa noite, Bruno. Boa noite, Penélope. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder comentar um pouco sobre a saúde do homem nesse mês. Doutor, quando a gente fala em saúde do homem, o homem está mais preocupado com a saúde dele? Ou essa é só uma impressão da modernidade? Não, atualmente sim, o homem está mais preocupado com a saúde. Ainda tem homens que têm um pouco de receio de fazer acompanhamento, né, pelo rastreio do câncer de próstata. Mas cada vez mais eu tenho percebido que os homens estão mais preocupados e estão buscando mais urologistas, mesmo que sozinhos, sem as esposas. Doutor, e o que é a próstata, né? E para que serve? Para a gente entender o que esse câncer também pode fazer. A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz, mais ou menos. Ela fica localizada entre a bexiga e a uretra. E o papel dela é produzir o sêmen, parte do sêmen, né, que é a secreção importante para a reprodução. Quando a gente faz aquela pergunta se o homem está mais preocupado com a saúde, porque há sempre um certo receio e um certo preconceito. Quanto o principal exame para detectar o câncer de próstata, que é o exame do TOC. Perfeito. Hoje o rastreio, que é a investigação do câncer de próstata, ela se faz através do TOC retal, né, e do PSA, que é um exame de sangue que levanta suspeita do câncer. O PSA a gente já começa a fazer a partir de que idade, doutor? Então, o ideal é começar a fazer o rastreio a partir dos 50 anos de idade, ou a partir dos 45 anos em quem tem história familiar de câncer, ou é da raça negra. E o câncer de próstata, ele acomete a muitos homens? Sim, é o segundo câncer mais comum no homem, só perde para o câncer de pele não melanoma, e a incidência dele começa a aumentar muito a partir dos 50 anos de idade. E doutor, tem cura? Sim. O câncer de próstata? Sim, o câncer de próstata tem cura. Quanto mais precoce ele for diagnosticado, maior a chance de cura. E como é que é esse tratamento? O tratamento, ele vai depender do estadiamento do câncer, né, do estágio em que esse câncer está, da idade do paciente e das comorbidades que esse paciente tem. Existem vários tipos de tratamento. Existem sintomas desse câncer? A pessoa consegue perceber ali no dia a dia que ela pode estar com essa doença? Sim. Na fase inicial, o câncer de próstata, ele costuma não trazer sintomas. Por isso a importância da investigação. Agora, na fase mais tardia, mais avançada, ele costuma trazer sim sintomas como dificuldade para urinar, fazer força para urinar, sangue na urina, sangue no sêmen. Quando está mais avançado, com invasão dos ossos, pode causar dor óssea e às vezes até insuficiência renal por obstrução pela próstata. A gente falou de tratamento, doutor, mas a principal forma de cura do câncer é a retirada da próstata ou nem sempre? Nem sempre. Existem algumas formas de tratamento, como radioterapia, a cirurgia da próstata, hormonioterapia, quimioterapia, como eu falei. Vai depender do estagiamento, do estágio. Mas, dependendo da doença, quando ela está localizada, a radioterapia e a cirurgia são as principais formas de tratamento. E a prevenção, doutor? Existe uma prevenção para o câncer? Olha, hoje a gente sabe que pacientes obesos, eles têm mais chance de ter câncer de próstata mais agressivo. Então, uma forma de a gente poder tentar prevenir seria tendo hábitos de vida saudável, com atividade física, dieta, alimentação saudável. Seria uma recomendação adequada para isso. A gente ouviu falar também muito, doutor, sobre a questão do fumo. O cigarro pode provocar uma maior incidência de câncer de próstata? Há algum estudo relacionado a isso? Bom, atualmente, em relação ao cigarro, não tem nada comprovado que o cigarro causaria mais câncer de próstata. Mas o cigarro é comprovado que ele causa vários outros tipos de câncer, como principalmente de bexiga, de rim, pulmão. Doutor, e qual a importância da família nesse momento? Porque o homem já tem essa dificuldade de... Vários homens da minha família, por exemplo, não gostam nem de ir ao médico, nem de tomar remédio. Imagine fazer um exame como esse, né? Qual a importância da família também na hora de acolher e até abordar para que faça o exame para prevenção? Sim, a família tem que ajudar, tem que estimular o homem a procurar o urologista. O ideal é que desde cedo o homem já tenha esse estímulo na família, desde a adolescência, acompanhar com o urologista, para que na vida adulta não tenha essa dificuldade toda. Doutor, assim como o outubro rosa, o novembro azul é um mês dedicado à conscientização, né? Sobre o câncer de próstata. Mas esse é um problema, essa é uma doença que precisa ser lembrada, não só no mês de novembro, mas ao longo do ano inteiro, né? A prevenção acontece ao longo do ano inteiro. Perfeitamente. Tem que ser ao longo do ano inteiro. O câncer pode acometer qualquer fase do ano, né? Então, sempre tem que estar vigilante e sempre tem que estar em acompanhamento regular com o urologista. Doutor Henrique Menezes, médico, urologista, topou o nosso desafio de vir aqui hoje no Link Espírito Santo para poder falar sobre o câncer de próstata, o segundo câncer que mais atinge os homens. É um assunto importante, é um assunto que merece a nossa atenção e é por isso que eu agradeço demais a vinda do senhor aqui no Link Espírito Santo nesta noite. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E o senhor volte mais vezes. Vai ser um prazer. E fica o convite também a todos os homens a fazerem o exame, né Bruno? Pois é, a gente precisa fazer o exame, como o doutor disse, a partir dos 50 anos, em caso de incidência de câncer na família, a partir dos 45 para fazer o rastreio. Tem que deixar o preconceito de lado. Perfeito. Obrigada, doutor. Obrigada.